E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa Toon, um canal do YouTube focado em desenhos animados. Então, se você gosta dos mistérios e teorias sobre essas animações, já vai inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo. Teoria maluca Teoria maluca ou teoria viajada é uma coisa que geralmente existe no mundo geek. Com certeza você já deve ter ouvido alguma dessas, né? Pois é, toda série tem aquele mistério que você pode tentar desvendar através de uma teoria, ou então nem tem mistério, mas você acaba criando todo o universo conspiracionista por trás da história principal. São as famosas teorias da conspiração. O interessante desse tipo de teoria é que elas geralmente envolvem não só coisas dentro daquele tema. Sempre vai ter algum elemento relacionado à obra com alguma conspiração fora daquela realidade. Por exemplo, envolver desenhos animados a coisas macabras, filmes de ficção a atividades paranormais, ou então relacionar organizações de um mundo real a seitas e planos governamentais ocultos. Ursa, União da República Socialista Latino-Americana E existe muita, mas muita gente que acredita nessas teorias. E até dedica um bom tempo para pesquisar sobre elas. Mas não é dessas pessoas que eu vou falar no vídeo de hoje. Pelo menos não as do mundo real. Se você acompanha esse tipo do universo, sabe que tem um personagem que representa completamente esse tipo de pessoa dentro da série. E é óbvio que eu estou falando do Ronaldo. O cara estranho que tem um blog. Ele é aquela típica pessoa conspiracionista que tenta enxergar os mistérios que o mundo esconde. E o mais incrível é que ele acerta. Desde que nós ficamos sabendo que existe um zoológico humano em Homeworld, nós começamos a dar mais ouvidos às loucuras conspiracionistas que o Ronaldo fala. E aos poucos a gente foi percebendo que o que ele dizia acabava de algum jeito se mostrando verdade. A grande autoridade diamante, gente pedra, o zoológico humano no espaço e várias outras coisinhas que acabaram sendo relevantes para a trama principal. E é por causa dessas coisinhas que acabaram se mostrando o fato que os fãs começaram a criar teorias sobre as outras teorias do Ronaldo. É, pois é. E isso acontece porque ainda existe a esperança das outras maluquices que ele disse se tornarem verdade. O interessante é que essas maluquices não estão 100% certas. Então a gente tem que pensar um pouco para tentar descobrir o que a teoria do Ronaldo realmente seria. Afinal ele não sabe de tudo o que a gente sabe. A gente sabe que teve uma guerra, a gente sabe que tem gêmeos em outros lugares, tem alienígenas, que tem toda uma trama por trás e o Ronaldo não sabe disso. E uma dessas maluquices que recentemente está sendo bastante discutida nas comunidades de Steven é a teoria da gente cobra. Que por coincidência foi a primeira maluquice que a gente ouviu do Ronaldo. E muitas teorias interessantes estão surgindo sobre esses seres que ele falava. Tentando relacionar as pessoas cobra com a guerra gem, com a cultura de Homeworld e até com outras raças conquistadoras de mundos como as gems. É realmente muita teoria complexa sobre eles. E é lógico que eu fui pensar em algumas coisas para ter alguma ideia de teoria. E meus amigos, eu cheguei a uma conclusão bem interessante e até bem simples sobre tudo isso. O interessante é que ela faz muito sentido de várias maneiras diferentes, vamos dizer assim. E vai ser isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. O que são as pessoas cobra em Stibro Universo? E fica ligado porque nessa teoria eu quero ver um retorno bem interessante de vocês sobre o vídeo, beleza? Então sem enrolação, vamos começar! Bem-vindo para minha oficina. Vem assim. Bem-vindo para a verdade. E mano, como essa teoria vai ser uma teoria de outra teoria que já existe, Caramba, isso foi um pouco confuso. A primeira coisa que nós devemos fazer é revisar a ideia do Ronaldo. De acordo com ele, as Snake Peoples, ou Agente Cobra, é um grupo de seres não humanos que controla o maior nível do governo. Um dos argumentos mais interessantes sobre isso é o símbolo da cobra no dólar e na moeda dentro do Stibro Universo. As pessoas cobra por algum motivo manipulam os humanos do planeta para brigarem entre si através de eleições, esportes, brigas em fóruns online. Tudo isso para os humanos não perceberem a verdade que o mundo está sendo controlado por eles. Tá, esse motivo para eles controlarem a humanidade não está muito bem elaborado. A gente vai ter que montar isso também. Mas basicamente é isso. E sinceramente, se você pensar sobre essa ideia do Ronaldo hoje em dia, você vê que ela pode fazer sentido. Principalmente por causa do argumento do símbolo no dinheiro representar alguma coisa. Isso porque a gente sabe que sim, aquele diamante verdido que tem na nota de um dólar representa, obviamente, a diamante rosa. A pedra da diamante rosa. E lembrando que a última vez que a diamante rosa foi vista foi há uns 5 mil anos atrás. E como é que caramba a pedra da diamante rosa foi parar nas células de dinheiro? Bom, infelizmente esse não é o assunto desse vídeo. Mas eu prometo que se esse vídeo tiver muito like, eu trago uma teoria super top envolvendo a história da humanidade em Stibro Universo. Beleza? Vamos fazer assim. E essa teoria vai explicar porque o símbolo da diamante rosa está na nota de um dólar. Não só na de um dólar, na verdade tem nas outras notas também. Mas vamos dizer que é de um dólar. Mas enfim, o fato do diamante estar lá já indica uma coisa. Que os símbolos do dólar podem sim significar alguma coisa. Como a gente sabe, o símbolo da diamante rosa está lá, tá ligado? De acordo com o Ronaldo, a cobra seria um símbolo que indicaria a autoridade que a gente cobra tem sobre o governo. E o diamante, bom, ele não tinha muito bem uma ideia formada sobre o significado do diamante. Ele só vai ter uma ideia no final do episódio. Que adivinha? Ele acertou em cheio. A grande autoridade diamante. E lembrando que esse episódio que nós estamos falando é lá da primeira temporada. Então nós não tínhamos o menor conhecimento da existência de diamantes. Nós só tivemos a confirmação que realmente existiam diamantes no final da primeira temporada. Quando a Jasper fala que a Yellow Diamond precisaria ver essa coisa. Que no caso, era a Rose na forma do Steven. Outra coisa interessante é que assim como o dólar na vida real, os significados dos símbolos são desconhecidos. Pelo menos, os de alguns. Na verdade, tem muita coisa relacionada à vida real nesse assunto. Se você monge das teorias da conspiração, já tá ligado. Então realmente, esses símbolos possuem significados ocultos. E mano, eu tava pensando aqui e dessa vez eu vou fazer um pouco diferente e dizer logo quem eu acho que são a gente cobra. E a partir disso eu vou tentar desenvolver as ideias. Eu acredito que as Snake Peoples na verdade são as Crystal Gems. Mas calma que não é assim tão direto. Tem uma coisinha antes das Crystal Gems que já já vocês vão descobrir. Mas é agora que as coisas começam a ficar interessantes. Na verdade, eu cheguei à conclusão das pessoas cobras serem as Crystal Gems, entre aspas, enquanto eu montava uma outra teoria. E essa outra teoria tentaria explicar algumas coisas que não fazem sentido em Steven Universo. Coisas que não fazem sentido mesmo. Ué, cometa, né? Como assim? Beleza, vamos com calma. Steven Universo é um desenho de ficção com uma história super interessante envolvendo uma guerra alienígena que aconteceu há 5 mil anos atrás. E essa guerra foi a responsável por milhões de acontecimentos no mundo desde que ela acabou. E até aí tudo bem, temos uma história legal. Mas tem um detalhe que incomoda bastante quando você para pra pensar sobre isso. A sociedade de Steven Universo nos dias atuais é idêntica à sociedade humana na vida real. É como se Steven Universo fosse uma cópia da nossa realidade, só que com a existência das Gems, com todos os acontecimentos envolvendo as Gems. O problema é que mesmo com essa guerra, o mundo hoje em dia é do mesmo jeito. Ué, cometa, mas qual é o problema? O problema, meu amigo, é que existem Gems corrompidas espalhadas pelo mundo, monumentos Gems antigos, construções voadoras no céu, invasões alienígenas acontecendo a todo momento com naves gigantes em formato de braço. E recentemente até apareceu um celeiro do nada lá na lua. E a sociedade humana ainda está do mesmo jeito, despreocupada e sem saber de nada. A gente até pode ver que os humanos ficam surpresos quando vem um monstro, ou uma nave espacial, ou qualquer outra coisa diferente. Então realmente a humanidade não sabe que existem coisas mágicas e alienígenas. O que não faz o menor sentido porque como eu falei a terra é invadida toda hora. E aí é que entra a gente cobra. A minha teoria é que sim, a gente cobra é uma seita secreta que realmente controla o mundo por baixo dos panos. Realmente como o Ronaldo diz. Porém eles controlam o mundo justamente para os humanos não saberem da existência das Gems, para não deixar a humanidade em pânico. Mas o mais interessante para essa teoria é que a responsável pela criação dessa organização secreta foi justamente as Crystal Gems. Beleza, a teoria até aí faz sentido na questão histórica da coisa. Mas agora vamos para alguns argumentos. Primeiro, nós sabemos que as Crystal Gems se importam muito com os humanos, principalmente no passado. Além de toda a guerra ter sido iniciada por causa dos humanos, as Crystal Gems sempre continuaram protegendo a humanidade. Nós pudemos até ver algumas ações interessantes na peça encenada pelo Steven e pelo James no episódio Historical Friction. Onde as Crystal Gems aconselham os humanos a ficarem longe daquelas terras que futuramente seria Beat City. E também no episódio Buddy's Book, onde a Pérola aconselha o Buddy a não ir nos lugares perigosos construídos pelas Gems ao redor do mundo. E o interessante é que tanto na peça que o Steven e o James encenaram, quanto na história do Buddy, os avisos dados pelas Crystal Gems foram ignorados. Outro argumento interessante que apoia completamente o envolvimento das Crystal Gems é uma página no livro Keep Beat City Weird. Um livro escrito pelo Ronaldo que foi lançado na vida real. Mano, eu ainda dou um jeito de ter esse livro. Em um capítulo sobre a Snake People, o Ronaldo fala de várias coisas que nós já vimos no episódio Keep Beat City Weird. Mas com alguns detalhes bem malucos relacionais, vamos dizer assim. Tipo aquela galera que gosta de pegar uma palavra e embaralhar as letras pra dar uma outra palavra que seria um anagrama da palavra anterior. Pra dar uma pista de uma coisa conspiracional super gigantesca que estava por trás de tudo aquilo tal. Pois é, essas coisas aí estão nessa página. E uma dessas maluquices que está escrito no livro é que a palavra won, que está na nota de um dólar, é um anagrama pra palavra won. Porque se você pronunciar as duas palavras, elas são bem parecidas. Won e won. Caramba, tudo a ver, tá ligado? E bom, won em inglês significa ganhou. E de acordo com o Ronaldo, isso seria uma pista pra indicar que a gente cobra ganhou a guerra pelo planeta. Tá escrito bem assim lá no livro. E quem é que foi que ganhou a guerra pelo planeta? Pois é, as Crystal Gems. Mas nesse argumento eu queria deixar claro que eu estou juntando a teoria da gente cobra com a teoria da gente pedra. E eu acho que nós podemos sim fazer isso. Porque como eu falei no início do vídeo, as teorias do Ronaldo não estão 100% certas. E também porque se você pegar a teoria do Rock People isoladamente dita lá no livro, você vai ver que ela está metade certa e metade errada. Meio que ele mistura as Crystal Gems que ganharam a guerra pelo planeta com a autoridade diamante e tal. Então meio que as coisas estão bagunçadas lá. E se você prestar atenção, sim, cabem as duas teorias em uma coisa só. O diamante pode significar a diamante rosa e a Snake People pode significar sim as Crystal Gems. É só você encaixar uma na outra. Outro detalhe bem interessante que tem lá no episódio Keep Beat City Weird, é uma frase que a Perla fala pra Steven quando termina de conversar com ele. Ela diz, Ele nunca estaria certo mesmo. Como se ela soubesse do que realmente significasse toda essa história da gente cobra. Só se liga na cena. Muito interessante isso. Na verdade, se você for parar pra assistir o episódio pensando que realmente as Crystal Gems tem alguma relação com a Snake People, você vai perceber que muitas coisas ditas no episódio podem ser referências para isso. Afinal, tudo que o Ronaldo relaciona a gente cobra acaba sendo de alguma forma coisas feitas pelas Crystal Gems. Muito louco. E só lembrando que a gente cobra não são as Crystal Gems de verdade. Elas só foram as responsáveis por criar essa organização. Quem cuida de tudo, na verdade, são os humanos. Até porque as Gems não teriam tempo de ficar manipulando a humanidade a todo momento. Então existe um grupo de pessoas que sabe que as Crystal Gems existem. E que elas foram as responsáveis por criar essa seita misteriosa que manipula a humanidade para não perceberem as coisas Gems que acontecem pelo mundo. Mano, quem sabe até o explorador Buddy fez parte dessa seita, a primeira geração da gente cobra. Imagina como isso seria interessante. Galera, tem muita coisa envolvendo as Gems na história da humanidade dentro do Steven Universo. Então se vocês querem ver mais vídeos envolvendo fatos históricos assim, deixe aí nos comentários para eu saber que vocês gostaram desse tipo de teoria. Tem ainda muita coisa que eu não falei que está escondida, entre aspas, no episódio Keep Beat City Weird. Que pode estar relacionada às Gems na história humana. Mas isso vai ficar para outro vídeo, beleza? Que essa aqui já está bem grande. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Porque, mano, tem muita teoria incrível para você ver e tem muita teoria que ainda vem por aí. Então se inscreva no canal para acompanhar todo o conteúdo. Me siga no Amino de Steven e no Instagram para vocês ficarem por dentro do meu mundo fora do YouTube. Ah é, não se esqueça de comentar se você viu alguma falha na teoria. Ou algum fato que apoie toda essa ideia da gente cobra ser, na verdade, as Cristal Gems. Enfim, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!